Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu estou aqui num apartamento no bairro Jardim Aeroporto em São Paulo e vou estar compartilhando com vocês uma experiência, porque eu estou fazendo a climatização, estou preparando a tubulação para instalar uma tri-split só que tem um detalhe, o apartamento aqui é novo, porém já foi feito todo acabamento, forro, piso e agora o proprietário resolveu colocar ar-condicionado e eu vou estar mostrando para vocês aqui as etapas, os principais procedimentos que a gente faz para estar fazendo a infraestrutura para ar-condicionado em um apartamento como esse aqui, tá bom? Antes disso, um convite importante, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações se quer se especializar em um curso completo de instalação de ar-condicionado, split, raio-al, inverter, cassete, piso-teto e comandos elétricos para refrigeração o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o meu curso, vou te colocar no meu grupo de WhatsApp você vai ter um contato direto comigo, onde eu vou poder te ajudar sempre que você precisar através do grupo, onde tem 200 profissionais lá se ajudando diariamente, valeu? então pessoal, aqui tem um ponto para ar-condicionado, mas é só o dreno é na sala, mas aqui o cliente não vai colocar ar-condicionado então a gente está preparando aqui as tubulações esse aqui é um dos dormitórios o ar-condicionado vai ficar ali, a construtora só deixa o ponto de dreno inclusive, como vocês podem observar, o ponto de dreno está no local, está muito alto, tivemos que, vamos ter que baixar ele e fazer aquele corte ali e o outro detalhe é que a gente precisa abrir alçapão no forro a cada 3 metros que seja, a gente tem que estar abrindo alçapão para poder facilitar a passagem da tubulação, está vendo? aqui também e aqui teve mais um agravante além do ponto de dreno estar alto, ele ainda está por cima desse forro aqui o que significa que quando a gente baixar ele não vai ter caimento, não vai ser possível aqui a gente vai ter que estar instalando uma bomba de dreno já é mais um agravante aí, mais uma surpresinha que a gente vai ter um custo a mais aí para o cliente e aqui também ó, mesma coisa e um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que depois que eu abri o forro, é que eu percebi que não tem como estar indo em linha reta lá para a área técnica, a gente precisa na verdade tem um furo ali na viga deixa eu mostrar aqui ó tem um furo ali na viga aí a tubulação tem que vir até aqui passar por aquele outro furo ali ó passa pelo forro do banheiro e sai lá na lavanderia e vem sair aqui ó daqui vai e passa para ali e a máquina vai ficar ali dentro aqui ó esse é o espaço técnico onde que vai ficar a condensadora e aí as tubulações vai descer ali do teto aparente que a gente vai ter que fazer uns furos nessa nesse tampo aqui de madeira para as tubulações saírem por aqui e eu gostaria também de deixar uma dica principalmente para os proprietários de apartamento que acabaram de receber seus apartamentos para não fazer o acabamento sem soltar a infraestrutura porque se você decide fazer depois pode ter certeza que o custo fica é... três vezes mais né aqui por exemplo como você pode ver tem que contratar gesseiro para restaurar depois o pintor tem mais a surpresa dos dois pontos de dreno que tem que comprar bomba custa 600 reais cada bomba é... todo esse trabalho é... todo esse custo extra né poderia ser... pode ser evitado se a infraestrutura for feita antes do acabamento né então se você acabou de receber o seu imóvel se você for aqui da região de São Paulo capital grande ABCD tá... o meu contato está passando aqui no... no rodapé do vídeo entre o contato que a gente tem a melhor solução e preço para estar climatizando está preparando toda a infraestrutura para o seu apartamento beleza? bom e a dica que eu deixo para quem trabalha com instalação pessoal maiormente para quem nunca fez uma instalação como essa é... a primeira dica é aonde que vai ter uma... depois que a evaporadora for definido o local dela né marcado certinho é... inevitavelmente você precisa fazer um alçapão aqui ó em todos os pontos vai ter que ter um não tem jeito tá... a primeira dica a segunda antes de você sair fazendo furo porque é... aqui mesmo tem uma viga que corre ali ó que ela não tem passagem a única passagem que a construtora deixou é... é por ali ó igual eu já mostrei tá... e depois ele vai para ali ó então... como que a gente faz? você... abre aquele alçapão dá uma olhada por cima para verificar onde que está as passagens para poder fazer a abertura no forro somente no local adequado para não ficar furando o forro do cliente desnecessariamente inclusive quando tem essas luminárias dá para você tirar também e olhar por cima ou gravar com o celular que isso você também vai ter uma noção de onde que tem as passagens desnecessário tchau gente tchau 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 e e tchau tchau e Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, como eu já falei, esse dreno que a construtora deixou, ele ficou muito alto, né? Então aqui vocês percebem que isso aqui é a altura da evaporadora, então aqui vai ter que ser bomba de dreno, não tem jeito, porque ele passa por cima do forro, né? Não dá caimento. Então eu vou estar transferindo ele para cá e já deixando ele preparado para a mangueira que vai conectar direto na bomba de dreno. Eu vou mostrar para vocês quais as conexões que eu utilizo, tá bom? Bom, eu utilizo essa conexão aqui de redução, tá? Ela é RL, um lado é rosca e o outro é liso, né? Por isso RL. E eu uso essa conexão aqui também, esse cotovelo também é RL, um lado é rosca e o outro é liso. Esse daqui é de 1 polegada e aqui é 3 quartos, tá? Esse daqui ele é de meia, ó, 3 quartos para meia, então ele encaixa aqui certinho, tá? Tem que aplicar teflon. Então eu vou estar montando aqui e depois já mostro para vocês. Ó pessoal, vou deixar aqui para vocês uma dica. Sempre que vocês precisarem fazer o rosqueamento de peças para dreno ou água fria de modo geral, que geralmente a peça é plástico com plástico, né? PVC com PVC. A técnica de aplicar o Veda Rosca é a seguinte, ó. Você pega aqui e sempre com ele, segura aqui, ó, e sempre com ele girando de costas, tá vendo? E detalhe, são 18 voltas, tá? Se colocar menos vai vazar, se colocar mais ele vai embuchar e não vai vedar o suficiente. 18 voltas é o adequado, necessário para dar uma ótima vedação. Já, né, uma dica aí, ó, bacana para quem vai deixar a infraestrutura preparada para uma bomba de dreno. Cotovelo marrom LL, um lado liso, outro lado rosca. Um adaptador de 3 quartos para meia, que é essa peça pretinha. Um cotovelo de meia para meia, tá? E a mangueira ela é 5 oitavos, externo e interno é de meia, tá? Nessa situação aqui, como vocês podem ver, o risco de lápis seria o diâmetro, as medidas da evaporadora. Então, essa... aqui não há possibilidade de deixar o dreno, né, escoando por gravidade. Tem que ser com bomba de dreno. Tá? Por isso que a gente vai ter que fazer essas adaptações aí. Beleza? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto